Condenada Condenada Perante Deus é que se vê o pecador Condenada 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 Porque neguei meu amor Não importa Não é nada Perante Deus É que se vê o pecador Eu vivo sempre a cantar Para o mundo Enchei no ar de graça O que não posso dizer Tem sol e celular Não é que querem ligar Será Condenada 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 Porque neguei meu amor Não importa Não é nada Perante Deus é que se vê o pecador Condenada 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 Porque neguei meu amor Não importa Não é nada Perante Deus é que se vê o pecador Eu vivo sempre a cantar Para o mundo inteiro a declarar Eu que não posso dizer Tem sol e celular Como é que querem ligar Que se vê o pecador Eu que vim sempre a cantar Para o mundo inteiro alegrado Se o mundo quer seu gozo inteiro ar Porque você quer ligar, será Não é nada, não é nada Não é nada porque deixei meu amor Não importa, não é nada Hoje Deus é que te Cauca Não importa, não é nada, não é nada, não é nada porque neguei meu amor, não importa, não é nada, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus.